Secretaria de Saúde de Vitória da Conquista confirma mais 29 casos e um óbito por Covid-19 no município. Governador autoriza reforma e ampliação do Hospital Geral Prado Valadares em Jequié. Seminário vai avaliar os 10 anos de ações afirmativas na UESB. E ainda, dicas para equilibrar as finanças. Quarta-feira, 11 de agosto, Dia do Estudante. UESB Notícias está começando. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. O governador Rui Costa esteve ontem em Jequié autorizando o início das obras para ampliação do Hospital Geral Prado Valadares. Serão 46 milhões de reais aplicados em uma área de mais de 10 mil metros quadrados. Além desse investimento, a previsão é de que sejam destinados mais 15 milhões de reais para aquisição de equipamentos, totalizando mais de 61 milhões de reais. Rui Costa entregou também ônibus escolares e anunciou novos investimentos para o município. O governador Rui Costa esteve em Jequié nesta terça-feira, onde assinou ordens de serviço para obras e anunciou novos investimentos em diversas áreas. A principal delas, uma nova ampliação do Hospital Prado Valadares, com a construção do hospital pediátrico. Já havíamos aqui inaugurado o que a gente batizou como Prado Valadares 2, que é esse prédio que vocês podem verificar aqui, que mais do que duplicou a capacidade do hospital e, evidente, mudou o padrão e a qualidade de atendimento. Agora, nós vamos fazer o que estamos batizando para o Valadares 3, que é a construção de um novo prédio e, também, nesta ampliação, vai conter um hospital da criança, uma unidade especializada no atendimento infantil, não só para a Jequié, mas para toda a macro região. Serão investidos mais de 42 milhões em obras. As intervenções contemplam mais de 10 mil metros quadrados, terá sete pavimentos e possibilitará a implantação de 10 leitos de UTI pediátrico, entre outros espaços. É um serviço mais específico, que é o serviço pediátrico, e algumas complementações de serviços já existentes. Então, toda a parte de pediatria vai acontecer nessa unidade pediátrica nova, que será construída, com leitos de UTI pediátrico, com leitos de estabilização pediátrica, com leitos de unidade de pediatria e um lactário, que é uma unidade importante dentro do setor de pediatria, e uma complementação de clínica médica, de almoxarifado central, de farmácia central. Quando eu entrei na Secretaria de Saúde do Estado, o Prado era tido como um dos piores hospitais da Bahia. E hoje é uma referência reconhecida pela qualidade dos serviços prestados e a abrangência da assistência realizada. Ao término da obra, o Hospital Prado Valadares contará com 277 leitos, sendo 48 leitos de UTI adulto e pediátrico. Atualmente, o hospital é referência para 27 municípios da região e atende, em média, mais de 600 mil habitantes. Ainda durante a visita à GQE, o governador entregou ônibus escolares e assinou ordens de serviços para a pavimentação asfáltica do centro industrial, para o sistema de abastecimento de água e infraestrutura da cidade. Nós estamos com um plano de investimento aqui agora, entre o governo do estado e os recursos municipais, os recursos que conseguimos em emenda dos nossos deputados, de mais de 150 milhões de reais, até o primeiro semestre de 2022, para mudar a cara de GQE. Na cerimônia para o anúncio das obras em GQE, o governador também falou sobre a queda do número de casos da Covid na Bahia e sobre a ocupação de leitos de UTI. Eu acho que o povo baiano pode se orgulhar, porque nós temos uma das duas menores taxas de mortalidade do país. Apesar de ser o quarto estado em população, nós estamos entre os dois estados que menor número de mortes tiveram pela Covid, menor taxa de mortalidade. Isso se deve ao esforço e à atuação de municípios, do estado, mas fundamentalmente o comportamento da maioria do povo baiano e da sociedade baiana que apoiou e ajudou nesse enfrentamento. Vamos aqui agora para o telão ver os dados da pandemia da Covid na região sudoeste. Em Vitória da Conquista, são 34.344 casos confirmados, 29 casos confirmados de segunda para terça, 137 casos ativos, 33.614 recuperados, 593 óbitos, ocupação de leitos, 70 de UTI, 49% ocupados, 78 clínicos, 36% ocupados. No município de Jequié, são 17.567 casos confirmados, 10 confirmados de segunda para terça, 146 casos ativos, 17.046 recuperados, 384 óbitos, ocupação de leitos, 29 de UTI, 72% ocupados, 58 clínicos, 30% ocupados. Em Itapetinga, por lá são 5.168 casos confirmados, 1 confirmado de segunda para terça, 30 casos ativos, 5.168 recuperados, 132 óbitos. E hoje é o dia do estudante. Diante da pandemia, eles têm enfrentado diversos obstáculos para realizar seus sonhos. Em meio a essa crise sanitária, quem se manteve firme nos estudos precisou se adaptar ao modelo de aulas remotas proposto por escolas e universidades e driblar problemas com o celular ou computador, além da conexão com a internet. Manter o foco nos estudos também foi um desafio. Durante a pandemia da Covid-19 no Brasil, as escolas e universidades se esvaziaram. As salas de aula, antes cheias, não são mais ocupadas pelos sonhos dos estudantes e a dedicação dos professores. O silêncio que se ouve agora nos ambientes escolares se explica devido às medidas de segurança implantadas para conter o avanço do coronavírus. Mas não somente os cenários se modificaram. A rotina dos estudantes foi totalmente alterada para que as atividades pedagógicas pudessem continuar, agora em outros espaços. Antes da pandemia, Nicole e Protássio tinham uma rotina de estudos bem definida. Acordava por volta das seis da manhã, se dirigia à escola, reservava um tempo para as atividades de casa no turno vespertino. Agora, fazendo cursinho preparatório para o vestibular, tudo isso mudou. As aulas são online. Nesse novo processo, há pontos negativos e positivos. No início, eu comecei até a assistir às aulas, mas como eu tive que conciliar as duas, a escola e o cursinho, eu não consegui, me perdi no meio do caminho. Aí eu fui e troquei, faço cursinho online. As potencialidades das aulas remotas devem se sobrepor às dificuldades, já que Nicole tem um sonho, fazer Enem e conquistar um lugar na faculdade de administração ou relações internacionais. Eu fiz um cronograma, como eu consegui nota no Enem, em junho eu me formei, aí eu só estou me dedicando a estudar para o Enem, aí eu fiz um cronograma com os assuntos e tal, assinei cursinho online e estudo online. Na opinião de Micaela Souza, a principal dificuldade desse período de pandemia enquanto estudante está relacionada às incertezas desse momento, que acabaram desencadeando na jovem a ansiedade. Um dos desafios que foi muito forte para mim foi a ansiedade e a instabilidade de não saber se iria ocorrer o exame, se a gente ia poder prestar o exame e ter a chance de realizar o sonho, entrar na universidade pública. Mas quem falou que a ansiedade parou a jovem que sonha em ser professora? Ainda que tentasse não acreditar em si, sua persistência e dedicação a trouxeram à UESB, o sonho dela e de tantos. Depois do ensino remoto e da instabilidade emocional, Micaela foi aprovada em Letras Modernas na UESB. Não tem como descrever essa situação porque eu sou uma pessoa que nunca acreditei em mim. Então, eu achava que era uma coisa impossível. Eu achava que seria uma coisa impossível. Porém, eu consegui. Eu só me lembro dos momentos de dificuldade e penso que tudo valeu a pena. A pandemia pode ter alterado o processo ensino-aprendizagem, modificado a relação professor e aluno. Mas, no coração do estudante, o broto do sonho e da esperança continuou a germinar para permitir acreditar que a vida pode dar flor e fruto mesmo em meio ao caos. Esse é o meu sonho de ser professora. E eu nunca pensei em nenhum momento em algo financeiro ou em prestar algum recurso por esse motivo, mas sim por realizar meu sonho e fazer o que eu gosto de fazer. Então, nesse dia do estudante, se for para dar um conselho ou alguma motivação, eu diria para seguirem os sonhos mesmo, seguirem seus talentos, suas vocações. Continuem focados em seus objetivos. Parabéns a todos vocês, estudantes. Vamos falar sobre o tempo? Vamos ver agora a previsão do tempo para a conquista de outras cidades da região sudoeste. A noite será de tempo aberto e o frio permanece em vitória da conquista e há possibilidade de névoa durante a madrugada. A mínima prevista é de 14 graus e a máxima não passa dos 26 graus. Tempo parcialmente nublado durante a manhã, nesta quinta-feira. Já na parte da tarde, o sol aparece em alguns pontos da cidade e à noite, períodos de nublado. A sensação térmica vai variar entre 14 e 26 graus. Tempo nublado nesta sexta-feira e o sol aparece tímido em alguns momentos. À noite, o tempo permanece com variação de nebulosidade. Os termômetros oscilam entre 14 e 25 graus. Há possibilidade de chuva em outras cidades da região sudoeste. Em Caculé, o tempo segue parcialmente nublado durante o dia e o sol aparece em alguns pontos na cidade. A menor temperatura é de 15 graus e a maior atingindo os 33 graus. Variação de nebulosidade durante a manhã na cidade de Itapetinga e há possibilidade de chuva a qualquer hora da tarde e à noite. Os termômetros registram a mínima de 15 graus e a máxima de 28 graus. Na cidade de Jequié, tempo parcialmente nublado durante a manhã. Já na parte da tarde, predomínio de sol e à noite, chuva a qualquer momento. A mínima prevista é de 15 graus e a máxima de 32 graus. Depois do intervalo, dicas para equilibrar as finanças. E também, a UESB vai realizar um seminário para avaliar os 10 anos de ações afirmativas na instituição. É um instante só, a gente volta já. Nossa gente, no verso e na canção Na tinta, no pincel, no lápis e no papel No palco, no chão, a lente, nossa gente Ela se expõe demais O chefe deve estar pegando ela Ele bateu, mas ela provocou Ela só pode estar de DPM O machismo impregnado na sociedade diminui as mulheres e pode até acabar em violência Já passou da hora de mudar sua atitude O machismo é cultural A mudança também Liberte-se Respeita as mina Governo do Estado Bahia Aqui é trabalho O UESB Notícias está de volta Vamos agora fazer um giro com as principais notícias do dia Olá, Tiago Olá para você que acompanha o UESB Notícias Nesta quarta-feira, em Vitória da Conquista As pessoas com 34 anos ou mais Podem se vacinar das 9 horas da manhã Às 4 horas da tarde No drive-thru da Ufiba E nos pontos fixos já estabelecidos pela Prefeitura Para se vacinar, basta levar o documento pessoal com o CPF E comprovante de residência de Vitória da Conquista O governo do Estado, Rui Costa, anunciou nesta terça-feira Que a companhia de voos Latam vai operar uma nova rota entre Vitória da Conquista E o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo Que será inaugurada no dia 6 de dezembro A empresa vai ofertar 5 voos por semana Operando com a aeronave Airbus 320 Com capacidade para 170 passageiros O governo do Estado tem feito aeroportos e pistas de pouso Visando incrementar a aviação regional Para os novos voos na Bahia, Ceará e Pernambuco A Latam vai contratar 1 mil funcionários O governo decidiu se antecipar à consulta pública da ANP Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis E liberou a venda de combustíveis de outras marcas Nos postos brasileiros por medida provisória O texto libera ainda a venda de etanol Diretamente das usinas para os postos E que vinha sendo debatido pelo órgão regulador Em ambos os casos, as mudanças encontram resistência Entre as maiores distribuidoras de combustíveis do país O lançamento da medida provisória será feita nesta quarta-feira Com a presença do presidente Jair Bolsonaro O Ministério de Minas e Energia defende que as medidas Aumentarão a concorrência, beneficiando o consumidor final A Prefeitura de Jequié, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo Reabriu o Cadastro Cultural com o objetivo de mapear o cenário local E avaliar a distribuição democrática dos recursos públicos Não utilizados em 2020 Advindos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc Os artistas, assim como os responsáveis pelos espaços culturais Organizações, pequenas e microempresas culturais Pessoas físicas e jurídicas Sediadas em Jequié que não fizeram o Cadastro Cultural no ano passado Poderão agora fazê-lo O formulário de cadastro está disponível no site da Prefeitura de Jequié www.jequié.ba.gov.br Após o sucesso do primeiro Festival Itapetinga de Canoagem As atletas e dirigentes Luciana Costa e Camila Lima Representantes da Confederação e Federação Baiana de Canoagem Voltaram à Itapetinga Nesta terça-feira, elas se reuniram com a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Para debaterem a realização da primeira etapa do Campeonato Baiano E seletiva para o Campeonato Brasileiro de Canoagem No próximo dia 5 de setembro, o Parque Poliesportivo da Lagoa Receberá 150 atletas baianos para disputas de 200 metros Nas categorias C1 e K1, canoa e caiaque Volto com você, Tiago Obrigado Andressa Hoje e amanhã a UESB vai estar realizando um seminário Para avaliar os 10 anos das ações afirmativas na instituição O objetivo é dialogar com os setores da sociedade sobre suas demandas Para propor possíveis alterações Passados 10 anos de implantação das políticas de ações afirmativas na UESB É hora de avaliar as transformações ocorridas ao longo desse período Pensando nisso, a universidade promove a partir desta quarta-feira Um seminário de avaliação para a comunidade interna e externa O seminário pretende dialogar com os estudantes de um modo geral Em especial, realmente, aqueles que entraram no seu superior Por meio das políticas de ações afirmativas Mas também com os professores E com os movimentos sociais e organizados Principalmente os movimentos das pessoas com deficiência Quilombolas, indígenas, movimento negro Então a gente pretende ter nesse seminário Uma representação de todos esses segmentos A nossa mesa de abertura Nós convidamos representações de movimentos sociais De todos esses segmentos Inclusive convidamos também representantes Da luta LGBT Mas porque tem sido uma demanda De alguns segmentos aqui da nossa instituição Inclusive de SEMS Surgiu na audiência pública Que a gente discutisse essa possibilidade De ampliar as cotas adicionais para a população trans Então a gente, inclusive, começou fazendo isso Reformulando o sistema de habilitação ao PRAE No momento da identificação Colocando essa opção Para que os sujeitos começassem a se identificar Para mapear essa população dentro da universidade E a gente trouxe, abriu o debate Assumiu trazer essa representação do movimento social Para a gente abrir esse debate na instituição Em agosto de 2019 Uma audiência pública sobre ações afirmativas da UESB Deu início às discussões sobre a experiência Reunindo a comunidade acadêmica e diversos grupos sociais Desde então um grupo de trabalho formado por pesquisadores Estudantes e representantes Tanto da gestão administrativa Quanto de movimentos sociais Vem fazendo um estudo dos impactos das ações afirmativas Na universidade Nós criamos um grupo de trabalho Um GT de ações afirmativas E a partir desse grupo Nós divisimos tarefas Levantamento de dados Da política Os dados que temos Da evasão Da situação De que se encontra As demandas que envolvem A assistência estudantil Então a gente tem uma série de elementos De diagnósticos Que vão nos permitir Esse olhar mais atento Daquilo que fizemos O que temos E o que projetamos Para a qualificação dessa política Os alunos que fazem parte Do programa de ações afirmativas Terão a oportunidade De avaliarem as políticas disponibilizadas E apontarem novos caminhos Para o processo de inclusão E permanência na UESB Para participar É necessário realizar a inscrição Por meio de formulário online Em caso de dúvidas É só acessar o site do evento Ou entrar em contato Pelos e-mails Aapa Arrobauesb.edu.br Ou Prograde Arrobauesb.edu.br Hoje em dia Presenciamos Constantemente Um padrão de comportamento Financeiro se repetir Gastar mais do que se ganha Tal modelo insiste Em estar presente Mesmo que o indivíduo Saiba Sobre esse princípio Básico das finanças pessoais Atualmente Apesar da infinidade De informações Sobre o planejamento financeiro Muitas pessoas Fazem justamente o contrário E se endividam Além da conta Mas ainda é possível Equilibrar as finanças E se reinventar O consumismo É a ação de comprar Excessivamente E sem necessidade Sendo motivada Por um impulso Ou desejo de comprar O consumismo É diferente do consumo Que é caracterizado Pela ação De realizar Compras necessárias Como água E alimentação O que acontece Com as pessoas Que elas se tornam Consumistas É justamente Em função De uma necessidade Interior De alguma Dificuldade Que ela está passando De alguma Uma necessidade De preencher Um vazio Que ela sente E ela acha Que ter Algo que seja Rápido Como comprar Você tem Uma possibilidade De ter um prazer Imediato E com esse prazer Imediato Ela tem a falsa Sensação De que ela Vai minimizar Esse problema Que ela está sentindo As consequências As consequências Do consumismo São muitas Ambientais Com o aumento Da procura Por produtos Mais recursos Naturais Precisam ser Explorados Para atender A essa demanda O consumo Excessivo Também Traz consequências Sociais Tentar entrar Na questão De entender O que é o consumismo E se colocar Nesse lugar De pensar A respeito Entender O que é o consumismo Vai muito além Da minha necessidade Básica Mas tudo relacionado A necessidade Com os outros Quanto mais eu consumo Mais eu desorganizo Não só a mim Quanto o meu ambiente E tudo mais O consumo Desenfriado Também traz Inflactos financeiros Comprometendo As finanças Das famílias Uma pesquisa Realizada Pela Federação Brasileira dos Bancos A FEBRABAN Aponta Que a maioria Da população Vive no limite Do equilíbrio Das finanças Com pouco espaço Para algum erro Ou contratempo Em uma escala De 0 a 100 A pontuação média Dos brasileiros É de 57 O levantamento Aponta Que a maioria Dos entrevistados Lutam Por uma vida Financeira Estruturada Para fechar As contas Mensais O capitalismo É um sistema Movido pelo consumo Todas as economias Com a essência Capitalista Elas financiam Elas incentivam Elas fomentam O consumo Porque é o consumo Que sustenta O capitalismo Mas no caso brasileiro Nós temos Além da questão Dessa motivação Natural Para o endividamento A questão Da renda A renda Do brasileiro Ela é inferior Ao atendimento De suas necessidades E isso Leva a se endividar Para equilibrar As contas E deixar o sufoco Financeiro De lado Algumas dicas São importantes Como planejamento Economia Poupar Poupar Para problemas Para problemas futuros E assim a gente Encerra a edição de hoje Obrigado pela companhia Para rever os nossos Telejornais Já sabe Acesse o nosso canal No Youtube Se cuide Use máscara Vacina sim Até mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto